Bom dia, sou o cavaleiro praticante António Pratos e tenho 20 anos. Acho que foi uma temporada positiva, fiz no total de 22 corridas, 7 em Espanha e 15 cá em Portugal. Acho que no geral todas correram bem, por isso dou como positiva a temporada. No geral acho que foi uma temporada bastante positiva, acho que houve muito mais pessoas irem à praça e acho isso muito importante para nós e para a taramaquia e dou como positiva. As minhas maiores leads este ano, penso que um não foi bem a lead, mas foi por a data ter um ser bastante importante, foi o São Pedro em Évora com o Rio Fernandes e com o Ventura. Acho que foi um cartel importantíssimo, acho que tive bem. Outra também foi em Beja, tive uma grande atuação e agora a última em Évora, a final de temporada, acho que acabei do melhor. É importante porque rodam os cavalos, rodo eu, pratico mais, fico mais habituado aos cavalos, toureio mais, faz tudo bem, para mim aos cavalos tudo. O melhor ator que vi este ano foi na corrida do Campo Quino, toureou o Felipe Gonçalves da ganaderia Pinto Barreiros. O pior momento foi uma queda lá em Espanha, felizmente não houve consequências maiores e para mim o melhor momento foi tourear ao lado do Diego Ventura, nunca tinha, foi um sonho tornado e realizado. Neste momento seria o Campo Quino do David Gomes. Antoine Telles. Gostei muito da corrida em Vila Franca, mano a mano com o Antoine Telles e com o Diego Ventura. Antoine Telles. O que eu gostava que fosse, não estou a dizer que vai ser esse, mas o que eu tinha em mente era ser o Diego Ventura, Francisco Palha e eu. O que você gostava? Arte. É a praça onde eu quase sempre tive bem, quase nunca, desde pequenino que toureio lá, é a praça que eu mais toureei e nunca houve, nessa praça eu nunca tive mal, por isso é uma praça especial para mim e é do nené e tem muito valor para mim. Arte. Vou tentar dar o melhor de mim, melhor que o ano passado, vou fazer tudo por tudo para tentar subir mais ainda, vou me esforçar, vou me dedicar, vou trabalhar, vou tentar chegar lá acima e podem contar aqui o António com vontade de querer torear, com vontade de querer triunfar e pronto, e o ano quer fazer mais corridas em Espanha. Aliás, já cheguei o meu vitorado de novo, o Paco Cáceres e neste momento diz que já tem sete corridas confirmadas para o ano em Espanha e acho que para o ano no total deve fazer umas quinze, vinte corridas em Espanha, o que é muito bom para mim e penso que eu. a minha quadra de cavalo é composta por dez cavalos, acho que tem cavalos para resolver tudo, o tipo de touro, qualquer tipo de touro, um touro manso, um touro que vá para as tábuas, um touro que espere, acho que tem cavalos para resolver tudo, por isso isso os touros se estiver mal, sei que sou eu, não é a culpa do touro, sei que tem cavalos para resolver qualquer problema. A nível de quadrilha, acho que tem uma quadrilha fixa que é o David e o João Viegas, o Padilha, o Padilha está a ganhar experiência ainda, tenho muita confiança no David e vamos ver agora com o tempo, com os treinos, com o touroiar, lá em Espanha também faz bem o touroiar e pronto vamos ver e pode ser para o ano melhor tudo. Gosto muito da corrida de concurso em Alcochete, tem um grande significado, um grande valor, era uma corrida que não me importava touroiar um dia. Em Espanha um dia gostava de ir a Madrid e se pudesse, se conseguisse, sair pela Porta Grande era um grande sonho para mim. Acho que todos eles têm valor, o Ricardo, a Soraya, todos têm valor para ir para a frente e sei que são capazes disso, estão bem montados e acho que o futuro da festa está em boas mãos. Acho que eles têm tudo para se baterem com os colegas mais velhos em praça e pronto, acho que a trama aqui está entregue a boas mãos. O meu pai sem dúvida, claro que tinha outros cavaleiros que aderiram muito, o João Moura, o Diego, o Pablo. O meu pai é sempre a minha maior referência, é ele que treina todos os dias comigo, que me ensina, que diz o que faço mal feito, que ralha comigo, que diz para eu não fazer aquilo. Por isso é o meu mestre, é o meu toureiro de eleição. É importantíssimo, acho que sem eles nada disto tinha pernas para andar, eles é que me ajudam em tudo. Desde arranjar caneleiras, a minha mãe, o meu irmão a dar-me tourinha, o meu pai a ensinar-me a montar os cavalos. Acho que sem eles isto não tinha mesmo pernas para andar. Acho que fazia menos corridas, cá há muitas corridas repetitivas, é sempre o mesmo cartel. Acho que se fizermos menos, o público vai aderir mais, vai encher as praças, vai ganhar ambiente e acho que isso seria bom para a tramaquia. Tchau. 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 Tchau.